Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Terceiro Movimento. Hoje quisemos dar ênfase aos projetos da freguesia do Cabo da Praia. O Cabo da Praia é uma freguesia do Conselho da Praia da Vitória, e embora seja uma das mais pequenas freguesias da Ilha Terceira, a sua história identifica-a como tendo sido uma das freguesias com maior produção em trigo, milho e linho, devido às suas terras serem das melhores e mais planas da ilha. Esta freguesia destaca-se por estar bem juntinho ao mar, onde se localiza o principal porto oceânico da ilha. O Forte Santa Catarina, situado bem ao oeste desta freguesia, foi em tempos uma de referência da defesa da Bahia contra ataques de piratas e cruzários. Atualmente é um bom ponto de visita, bem como a Praia da Riviera, com grande afluência em época balnear. Mas esta freguesia não se fica apenas pela sua história do passado. Hoje é um dos lugares mais movimentados da Terceira. Tornou-se numa freguesia que se vê confrontada com atividades económicas, seculares, como por exemplo a lavoura ou a pesca artesanal e comercial. Por outro lado, tem sido alvo de desenvolvimento sociocultural e económico. O Cabo da Praia sempre foi conhecido, também como sendo terra de bons tocadores e boas vozes. Sabe-se ainda que desta terra emanaram nomes sonantes da música popular e do teatro e do ensino. Para falarmos do presente e do futuro desta freguesia, temos hoje connosco Mónica Brum, atual Presidente Junta do Cabo da Praia. Olá, Mónica. Olá. Olá, seja muito bem-vinda ao nosso programa Terceira em Movimento. Muito obrigada. Mónica, eu sei que a Mónica nasceu, foi criada e reside no Cabo da Praia, a sua freguesia. Sim, sim. Como é, antes de mais, ser-se uma Cabo Praiense? É muito bom. Tenho muito orgulho de ser Cabo Praiense. Muito orgulho de ser Cabo Praiense. Sim, senhora. Não trocaria esta freguesia por outra. Como disse, nasci aqui, casei também com um homem do Cabo da Praia, já tenho um filho e aqui reside desde que nasci. E a minha família também, toda ela do Cabo da Praia, vivem todos também cá. Não tem ninguém na outra freguesia, tios, primos. Mas toda a gente vive cá, no Cabo da Praia. A sua família seguiu-se toda mesmo aqui no Cabo da Praia. Toda no Cabo da Praia. Nasci dos e criados no Cabo da Praia. E casando com uma pessoa do Cabo da Praia. Mais Cabo Praia se fica ainda. Exatamente. O lado do meu marido também. Todos do Cabo da Praia. Portanto, gosto muito desta freguesia. E na história da minha família passada, eram pessoas que sempre foram muito ligadas também à freguesia e dando grande contributo a nível cultural. Relembro o meu avô, que toda a gente o conhecia. Conhecia por Mário e que já foi puxador de danças de carnaval. As pessoas conhecem-me mesmo só por Mário ou ele tinha alguma alcunha? Mário Janeiro. Mário Janeiro. Mário Janeiro. Toda a gente conheceu assim. E depois os meus tios também seguiram as pesadas do meu avô. Também pertencem a vários grupos aqui da freguesia. A minha mãe também já pertenceu ao grupo de teatro que há anos existiu aqui no Cabo da Praia. E eu também, há alguns anos atrás, também já fiz teatro aqui com o grupo de jovens na altura. Também já participei em danças de carnaval. Gosto muito da parte da representação. Muito bem. A Mónica. A Mónica foi recentemente eleita Presidente Junta do Cabo da Praia. O fato de ter nascido e de ter sido criada e ter ficado pelo Cabo da Praia foi um ponto a favor da sua decisão de se candidatar à Presidência de Junta? Sim, sem dúvida. Porque se fosse outra pessoa que tivesse ido para fora e depois tivesse voltado, talvez tivesse perdido um pouco essa ligação. Como eu sempre estive cá e sempre acompanhei a evolução do Cabo da Praia, da freguesia, foi um ponto que jogou ao meu favor. E também porque me considero uma pessoa dinâmica e sempre pertenci a quase todos os movimentos que havia na freguesia. O grupo de jovens, catequista, dos cruzados de fato, mas já foi das comissões das festas de verão, do império, da ornamentação da igreja. E o estar ligado a isso tudo é que fez com que a Mónica percebesse e sentisse quais as necessidades e que soluções também. E daí, então... Sim, achar que poderia dar mais alguma coisa ao Cabo da Praia. Podia fazer com que o Cabo da Praia evoluísse ainda mais com o que tem evoluído, porque realmente já evoluiu muito ao longo desses anos todos. Há mais jovens do Cabo da Praia e que também aqui sempre residiram, mas que não têm essa vontade porque hoje em dia as pessoas mais jovens são voltadas para outras coisas que não a sua freguesia ou trabalhar para a freguesia. Acha que estão mais desligados? Sim, estão mais desligados. E a sua vontade é aproximá-los outra vez? Sim, aproximá-los outra vez, porque é verdade que a tecnologia ajuda muito e leva-nos para a evolução, não é? Mas eu fui criada um bocadinho mais à moda antiga e tenho-nos pensares ainda mais porque eu acho que um convívio direto com as pessoas é muito melhor do que estarem... Por exemplo, chegam a casa e viram-se para o computador e estão... fazem-me um serão virados para ali, é verdade que falam e podem falar com pessoas que estão fora da ilha, tudo bem. Mas isso é mais para um convívio mais próximo com as pessoas. E por falar em contato direto com as pessoas, durante a sua campanha sei que estabeleceu muito contato direto, contato terreno com as próprias pessoas. Sim, sim. O que é que mais a marcou nessa experiência, nesse contato com as pessoas, embora num contexto diferente, não é? Estava ali a fazer a sua campanha, mas certeza que há sempre, este contato direto, há sempre uma experiência que se realça daí. Para já foi uma parte que eu gostei muito de ter esse contato direto com as pessoas. E depois senti-me muito satisfeita por ver retribuído à minha pessoa, digamos, a amizade, a simpatia que as pessoas sentem por mim. É claro que não vou agradar toda a gente, que isto nunca acontece. Mas senti que o cabo da praia e as suas gentes, não é? Que gostavam da minha pessoa e do cargo que eu estava-me a propor vir a assumir, que na altura ainda não sabia o resultado. Portanto, foi um contato bom e vi que tinha pessoas que podia contar para o futuro, porque todos os projetos que a gente pensa fazer, se são feitos no cabo da praia, precisamos dar ajuda de todos, de todos. E depois senti que talvez por aí eu ia ter o meu trabalho facilitado, porque achei que as pessoas estavam dispostas a colaborar comigo. Eu sei também que este é o seu primeiro cargo político. Sim. Quais são os desafios que acha que vai encontrar neste novo mundo da política, por assim dizer? É assim, eu candidato como independente, não é? E eu não queria que me associassem muito à política, claro que eu fui pela cabeça de um partido, fui convidada por aquele partido e fui. No entanto, preciso da colaboração desse partido, desse acordo, do governo, da Câmara, disso tudo. Só que eu tenho as minhas próprias ideias e os projetos que eu tenho para o cabo da praia e vou lutar por eles, independentemente da cor. Desde dificuldades que podem... Então acha que as questões partidárias é que podem colocar algum tipo de obstáculo ou não? Sim, em algumas coisas poderá ser. Mas vai tentar ultrapassar isso? Sim, vou dar sempre a minha opinião, o meu parecer e fazer batalhar a ver se a gente ganha alguma coisa com isso. Mónica, que projetos é que tenha em mente a nível da dinâmica e do desenvolvimento económico e social aqui do cabo da praia? Pois, a nível do desenvolvimento económico, como sabemos, passamos agora todos por uma crise, só se fala nisso, não é? A conjuntura atual, mas isso é em todo lado. Pronto. Vamos tentar minimizar os desempregados no cabo da praia, isto era uma coisa que eu gostava muito e queria fazer um levantamento de todas as pessoas que se encontram nessa situação e sempre que a junta tivesse oportunidade ou que necessitasse de algum serviço, se pudesse contatar essas pessoas, porque cada uma tenha a sua área de trabalho e pudesse, pelo menos durante algum tempo, ajudá-los, que eles não se fizessem, não são professores, digamos assim, estão desempregados, isto é um exemplo. Eu pensava criar um centro de explicações na junta de freguesia e ir buscar essas pessoas, porque conheço algumas no cabo da praia que são professores, mas neste momento não estão a exercer, para fazerem parte desse centro. Eles iam se sentir, portanto, ocupados, iam fazer aquilo que sabem e que gostam e a gente depois ia retribuir de uma forma simbólica, não poderia ser nunca um valor, e desta maneira tentar, e talvez se isto fosse passante, talvez nós tivessem oportunidades noutros lugares, noutras freguesias, isto é só um exemplo. Tentar dar prioridade às pessoas da freguesia. Sempre dar prioridade às pessoas da freguesia. E em termos culturais, Mónica, a Mónica, logo no início, quando começou a falar da sua experiência familiar, falou em teatro, falou... O cabo da praia também está muito ligado à cultura, portanto, em termos culturais, o que é que se avizinha agora aí? O que é que está previsto? Portanto, em termos culturais, eu pretendia criar um grupo de música popular, que isso era um gosto, um desejo que já vem de outros anos anteriores, e falo assim porque já fazia parte da junta de freguesia, não como presidente, mas já fazia parte da junta. Portanto, já estava lá há quatro anos, e sei que havia projetos que gostaríamos de fazer e que nunca chegou ao dia deles, e gostava que agora... Por falta de recursos, falta de tempo... Falta de tempo, é assim, para se fazer num grupo de música popular, as pessoas todas a parte mais jovem diz que sim, que gosta, mas depois para conciliar os ensaios com os estudos, com os balinhos de carnaval, depois os ensaios, tem que se trabalhar muito, arranjar as pessoas certas, não é? Portanto, eu tinha esse gosto de criar esse grupo, porque o cabo da praia não tem um grupo folclórico, o cabo da praia não tem uma filha harmónica. Tem as pessoas, não é? Temos tocadores na freguesia, temos cantadores também. Tem pessoas com potencialidade, mas é preciso trabalhá-las mais. Eles foram para fora, estão a pertencer noutros grupos, como em balinhos de carnaval, ou machas, ou seja lá o que for, vão para outras freguesias. E depois já têm medo de deixar os grupos que estão, porque não sabem se o que se vai criar se vai ter... Continuidade. Continuidade, está a perceber. Mas gostava de fazer isso. Para São João, temos uma ideia de levar uma marcha, essa é a minha intenção. Para o carnaval também, vamos fazer um balinho de carnaval, mas não digo que seja já, porque agora está muito próximo. Muito em cima, muito próximo. Mas, e talvez, portanto, pôr no ativo outra vez o grupo de teatro, que o cabo da praia tinha um grupo de teatro, voltar a pôr essa gente em prática. E eu gostava de juntar a nova geração com, por exemplo, com a minha mãe, que fez teatro, não é? E que sei que ela tem sempre esse gosto, juntar pais e filhos. Então, haver aqui uma complementariedade de idades? Exatamente. Exatamente. Gostava muito de fazer isso. Quais são os principais objetivos desses projetos, ao fim e ao cabo? O que é que pensa, a nível de objetivos, para o próprio cabo da praia? Portanto, eu queria que toda a gente se sentisse bem em viver no cabo da praia, que não lhes faltasse nada, sempre que saíssem à rua, que se sentissem bem e que soubessem que há sempre alguém com quem pudessem contar. Sempre que necessitassem de alguma coisa, falar connosco, portanto, com a Junta, porque eu não sou sozinha, tenho uma equipa por trás de mim, não é? Falar, porque eu acho que para tudo há uma solução. Para tudo há uma solução. Poderá não ser a melhor, não é? Mas consegue-se minimizar certas coisas. Portanto, eu queria, realmente, era que as pessoas se sentissem bem a viver no cabo da praia, mas para isso é necessário que as pessoas também digam, ponham para fora. Procurem. Procurem. Porque às vezes também é um bocadinho difícil dar atenção da mesma maneira. As pessoas são muito fechadas e não dizem o que vai lá na alma, como se costuma a dizer, e depois a gente também, só por nós, também não adivinhamos. E cria um trabalho de equipa, digamos assim, com a freguesia toda, com todas as pessoas. E de que forma é que pensa que, como é que acha que isso pode ser colmatado, como é que se pode chegar um pouco mais às pessoas? Uma das ideias que eu tenho e uma das faixas etárias que é muito acarinhada por mim, porque tem particular atenção, é os idosos, os velhinhos. E depois, a gente agradando os velhinhos, estamos a agradar os seus filhos também, por exemplo, pessoas já adultas e que já têm outros filhos, portanto, esses idosos têm filhos, já têm netos. Portanto, a gente agradando a eles e satisfazendo as suas necessidades, estamos a agradar também os seus filhos, que são pessoas que estão a trabalhar e que não têm muita disponibilidade e também as crianças, os netinhos, digamos assim. Portanto, eu quero criar uma rede de apoio, de marcar dias e horas, arranjar uma equipa que vai a lá, converse com eles, porque sei que há pessoas que só o facto de a gente aparecer e de eles se darem um pezinho de conversa, que já melhoram. Portanto, arranjar um grupo de pessoas para ir visitar, conversar com eles e depois saber o que é as pequenas necessidades, o que é que eles precisam. Porque às vezes, por exemplo, pode haver uma lâmpada fundida num candeeiro e eles não conseguem chegar lá e então a gente vai lá e faz esse serviço. Há uma torneira que na Tatra, a gente vai e faz esse serviço. É preciso ir à praia, tem dificuldade para ir na caminhoneta, os filhos trabalham, não tem quem. Temos a carrinha da junta, não custa nada dizer, olha, tal dia, tal hora, a gente vem buscar o senhor aqui, a gente leva o senhor onde precisar. Portanto, quero começar para aí, para a terceira idade. Então, acha que através da própria terceira idade vai conseguir chegar... Pois, vou conseguir chegar à família toda. Consegue chegar à família toda. À família toda. E as crianças também. Temos o nosso ATL, continuar a dar apoio ao ATL, que é sediado na junta de freguesia. A nossa escola, que já há alguns anos que se fala que vai fechar, vai fechar todos os anos, os pais se veem confrontados com esse problema. Como é que está a situação da escola neste momento? É para continuar? A escola dizem que vai fechar porque, como o Cabapré é uma freguesia pequena, também não tem muitas crianças. E a gente também tem que compreender que não pode ter uma escola aberta, com os custos que tem, para poucas crianças. E eles agora estão a se entrar mais. Portanto, neste momento está a funcionar, está a funcionar bem. Temos nove meninos na pré, costumava a ter muito meninos, este ano tem nove. E temos cerca de vinte nove, se não me engano, na primeira, segunda, terceira e quarta classe. Isto comparado com outra freguesia, ou com uma gelagem, ou com uma água, ou seja, isto são números muito pequeninos. Para o Cabo da Praia este ano é um número bom. Nós, juntas freguesia, vamos fazer de tudo para que a escola não faça tudo o que tiver ao nosso alcance. É um interesse muito grande para que isso não aconteça. Agora, se não houver crianças, a gente não pode fazer nada. Portanto, a médio e longo prazo, aquilo que se poderia pensar é realmente fazer com que os jovens permanecessem. Temos outro problema que é, há crianças, ou seja, há pais que levam as crianças para outras escolas, que saem-lhes mais fácil, derivado ao seu trabalho, porque é na praia ou porque é em Angra, levam-nos consigo. Agora, criando o ATL, que está ali só, talvez vá fazer dois anos, já facilita porque as crianças, quando saem da escola, tenham de ficar. Vão para o ATL, dando-lhes natinho. Agora, vamos tentar é trazer essas crianças que os pais já as levaram para fora para facilitar a sua vida, tentar trazê-las de novo para cá, para que esse número aumente e para que deia mais força, para que não aconteça o pior, não é? Mas... Agora, para São Martim e para o Natal, temos alguma coisa em vista, algum tipo de convívio que junta a população, ou ainda não houve tempo para isso? Sim, porque foi eleita há muito pouco tempo, as coisas ainda estão a acertar. Fui eleita há pouco tempo e tem muitas coisas a acertar e depois está sempre a aparecer todos os dias coisas novas, coisas para se fazer, mas pronto, vai-se chegar a tudo. A primeira etapa foi o dia de todos os santos. Tivemos que fazer lá umas obras no cemitério, arranjar aquilo tudo, porque também é um lugar importante, não é um lugar que as pessoas têm lá os 600 escritos e naquele dia é importante que esteja tudo impecável, as campas, tudo limpinho, tudo florido. Para as pessoas também se sentirem bem. Para as pessoas se sentirem bem. Exato. Esse foi o primeiro trabalho, foi para aí. Depois, o dia de São Martim, ainda assim na sequência dos meses, no dia 11, que é o próprio dia de São Martim, as crianças no ATL vão fazer a sua festa de São Martim. Vão assar castanhas, vão fazer um pequeno convívio. Para as crianças, de resto, não temos mais nada assim organizado para esse dia, porque estamos agora a focar muito no dia da freguesia, que é dia 25 de novembro, que é o dia da padroeira e, simultaneamente, o dia da freguesia. O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? A semelhança dos outros anos, portanto, é um dia de festa na freguesia. As pessoas acordam com a alvorada de uma salva de morteiros, como se chamam a dizer. Depois, vamos içar as bandeiras na junta de freguesia. E, depois, à tarde, há a missa solene, missa de festa, em honra de Santa Catarina, que é a padroeira. Santa Catarina é a padroeira dos estudantes, que é a nossa padroeira. E, depois, de seguida, vamos até à Casa de Povo, onde se costuma oferecer um berberete a todas as pessoas da freguesia, sem exceção, a todas. Depois, homenageamos sempre algumas entidades da freguesia, cada ano, na sua área. Este ano, vamos homenagear os antigos presidentes da Casa de Povo. Depois, temos um momento cultural, que ainda não sei bem quem será. Ainda está alinhavada, ainda está só... E, depois, temos o momento de convívio, propriamente dito. Conviver com as pessoas da freguesia, pessoas que a gente, às vezes, não vê todos os dias, mas que, naquele dia de festa, a gente encontra-se todos ali. Portanto, vamos conviver. E, depois, para o Natal, continuando na sua pergunta, para o Natal, à semelhança da freguesia vizinha e da minha colega, da Sra. Rita, do Porto Martins, fez uma decoração de Natal o ano passado muito bonita na sua freguesia, com material reciclado, porque não podemos estar a gastar dinheiro, digamos, nessas decorações. Temos que o guardar de outras coisas. Tentar copar um bocadinho e utilizar outros recursos. Só que vamos tentar fazer com pouco, muito. E, então, agora tem a freguesia, muita gente da freguesia mobilizada em me guardar tudo o que é plásticos, garrafas, garrafões, seja o que for, e, depois, tem uma pessoa que faz parte da equipa da junta, que é o Sr. Osvaldo, que é professor de trabalhos manuais, que me vai ajudar, depois, na realização da decoração. Vamos fazer uma árvore de Natal naquela relva, à frente da junta de freguesia, e vamos fazer outra, mais próxima da igreja, que é no centro da freguesia. As pessoas também vão colaborar? As pessoas vão colaborar, as escolas já estão a colaborar, porque estão a fazer com que as crianças tragam também umas garrafinhas, umas coisas integrales, o ATL também, e tudo que é café, os restaurantes da freguesia também me está a guardar isso. E, depois, para as crianças e para o grupo, para o convívio da terceira idade, depois também era muita garrafinha para cortar e para arranjar. Então, cada grupo vai fazer só 10 ou 20... Distribuiu por cada... Exatamente. Para que, depois, quando olhassem para a árvore também, verem que tinha lá uma garrafinha que foi as suas mãos que cortaram para fazer com que a árvore seja da freguesia. Mónica, brincando um bocadinho também com o nome do programa Terceira em Movimento, acha que o Cabo da Praia tem potencial para pôr a Terceira em Movimento? Para pôr a Terceira em Movimento? Sem dúvida, sem dúvida. Só que Pedraia não está bem explorado, não é? O Cabo da Praia, como disse no início, é as portas do mar. Muitos não têm ao mar. Muitos não têm ao mar. Temos a zona industrial, que está sempre em grande evolução. Só que temos que ter uma atenção especial a isso, que é... Nós só temos que agradecer a evolução e o desenvolvimento que a zona industrial veio trazer à freguesia do Cabo da Praia. Mas também não podemos deixar que a zona industrial cresça para cima, não sei se é bem o termo, para cima do Cabo da Praia, portanto, das casas, daquilo que nos identifica. É porque começam a construir armazéns por tudo quanto é lá, não é? Tentar limitar um bocadinho a zona. Tentar, temos que limitar. Fiquemos gratos que assim existe e que seja no Cabo da Praia, no desenvolvimento, tudo isso. Só que temos que limitar, porque senão, daqui a dias, o Cabo da Praia é engolido para a zona industrial e onde é que está. E não é isso que se pretende, realmente, fazer uma delimitação dos outros. Mas o Cabo da Praia tem um grande potencial e é uma família, não é uma freguesia, uma freguesia, uma família... Uma freguesia que é uma família. Exatamente, que pode pôr a terceira a mexer, a movimentar-se e qualquer lugar da ilha que vá e que fale no Cabo da Praia, qualquer pessoa tem sempre uma referência do Cabo da Praia e tem muito respeito para esta freguesia. Com certeza. Mónica, muito obrigada. De nada, eu que agradeço. Foi um prazer tê-la aqui, um prazer conhecê-la também. E muito sucesso para os projetos e mesmo para o próprio Cabo da Praia. Tudo corra bem. Eu faço tudo pelo Cabo da Praia. Muito obrigada. Obrigada. A terceira, efetivamente, não para, mas nós hoje vamos ficar por aqui. Voltamos noutro dia com outros convidados porque a terceira está sempre, sempre em movimento. Obrigada. 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 Obrigado.